Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Neste regresso de férias, continuamos a falar de vinhos rosé. E vamos passar da região de Lisboa para a vizinha região Tejo. E vamos parar em Almeirinho. Almeirinho que é uma espécie de centro nevrálgico de produção de vinhos na região Tejo. Basta dizer que, para além, obviamente, da famosíssima sopa da pedra, em Almeirinho, nas proximidades, se concentram alguns dos mais importantes produtores de vinho da região Tejo. Exemplos, a Fuse & Bright, a Faluá, que já foi de João Portugal Ramos, a Quinta da Alorna, um pouco mais para Nordeste, em Alpearça, fica a Quinta da Lagoa Alva de Cima, e um pouco mais para Sudoeste, em Muge, fica a Casa de Canaval, um produtor classicíssimo da região. Portanto, numa extensão de pouco mais de 30 km, no sentido Sudoeste e Nordeste, concentram-se 5 dos principais produtores de vinhos da região Tejo. O vinho de que vos quero falar hoje é, precisamente, da Fuse & Bright. É este rosé, elaborado com esta dupla de castas, Cabo René Sauvignon, uma das minhas paixões, e Toríquio Nacional, uma paixão não tão grande, mas a verdade é que é uma dupla que dá, normalmente, excelentes resultados, tanto no Tejo, como noutras regiões, e tanto em rosé como em tinto. O que é curioso, portanto, haverá aqui, certamente, uma explicação química para o facto de estas duas castas parecerem puxar pelo melhor uma da outra. Basta dizer que, na própria região Tejo, a Quinta da Lourna produz um belíssimo tinto, reserva, com uma excelente relação com qualidade-preço, com esta dupla de castas, e já vimos acontecer o mesmo, também, em tintos da Bairrada. Bem, o que temos aqui, nesta rosé, com 12% de álcool, esta cor salmonada aberta, muito clara, são as novas tendências, agora, isto já foi muito mais escuro, este rosé, mas já se sabe, quando um faz, todos fazem igual. E no aroma, o vinho. Nota-se logo a predominância dos frutos vermelhos, dos frutos silvestres, e algum floral que lhe é dado pela touriga. Violetas, amoras, morangos, framboesas, são os aromas... São os aromas que predominam. E na boca, também, se nota, um pouco, este sabor dos frutos vermelhos. O vinho. É um vinho elegante, mas com muito boa acidez. É um vinho, portanto, que é vivo e é vibrante na boca. É um vinho que deve ser bebido bem fresco, para se notar, de facto, aqui a exuberância dele, porque se a temperatura subir, o vinho fica um pouco, torna-se um bocadinho enjoativo. Tem um excelente final, é muito elegante. E, olha, a primeira prova que fiz com ele foi com uma espécie de umas fajitas, aquela coisa tipo mexicana que se enrola, e o vinho ali boa, excelentemente. Eu recomendo este vinho, é um dos meus rosés preferidos, desde há muitos anos. Tem uma excelente relação com a idade de preço também, compra-se por 4 euros e pouco, 5 euros. E eu recomendo que provem não só este, como outros vinhos da Fiusa, que aposta bastante, tanto nos tintos como nos brancos, na produção de vinhos monocasta. No final deste vídeo, na descrição, temos lá o link para o post com as nossas sugestões, e irão lá encontrar este. Experimentem este e comentem, digam o que acham. Um abraço, cuidem-se e subscrevam o canal, para não perderem pitada das crónicas vinícolas ao vivo, como é óbvio. Um abraço. Um abraço.